Dentro da cabeça É sentimento misturado com coisinha naquela mesa A solidão vem como um balde de água fria A gente tá aqui hoje, eu e o Renan, pra falar um pouco da Código de Conduta. Temos aí quase oito anos de estrada com a banda, né? Tocamos rock, passamos um pouco pelo rap, pelo reggae, pelo samba E a gente faz essa miscigenação nos shows da banda. Estamos compondo agora, né, Rê? Verdade, nós temos nosso primeiro EP, que já saiu do forno, chama Só Quem Sonha Acordado Que tem o clipe de Desse Equilíbrio, né? Que nós fizemos depois de uma campanha de crowdfunding Já temos mais dois outros singles, Quintal E nossa atual música de trabalho é Dentro da Cabeça Que nós vamos tocar lá no Q Festival, né? Preparamos um show bem legal pra vocês. Pois é! O tempo é lição pra quem tem fé Pois é! A maldade... Show! Sensacional! Sensacional! Hummm... 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 Hummm...